E aí galera, beleza? Bom, tamo aqui pra mais um vídeo pra vocês Mais um vídeo aqui de oficial E vamos lá, cara, hoje eu só tô perdendo As duas últimas que eu joguei agora eu perdi Joguei Snow de Alpha, perdi Matei uns 10 Teve uma piazza, eu fiz 18 barra 8, perdi Hoje tá complicado, velho Mas vamos lá, vamos ver o que a gente faz agora Eu não tô acertando muito tiro de Arctic Mais, velho Eu tô me dando melhor só com a L9 verdinha Mas eu tô de Arctic aqui E vamos ver o que vai dar, mano, tá demorando muito pra achar Toda partida aí é coisa de 40 segundos a 1 minuto pra achar Mas vamos lá Vamos ver que mapa cai Boa Já faz tempo que eu tô querendo jogar uma powerzinha E vamos ver o que dá Tamo com uma menos já, hein Início da rodada Eita Oxe, eu tanquei sem nem ver o cara, velho Beleza, meu time já foi O cara vai vir aqui, ó Pegou o nade, vai rushar Beleza, tá vendo? Tiro não pega, velho Tenho no meu respawn já Boa Boa Tiro não pega Início da rodada Nada Ok Onde você vai, mano? Beleza Boa GG O importante é segurar o rush, cara Pra cima pra que esse cara rushar e a gente não segurar É pedir pra perder, mano O cara lá no barril Sobe alguém aí na mesa, mano Não subiu ninguém Tem cara na água, tem que tomar cuidado com o buraco aqui, mano Vai, respawn nosso Inimigo atingido Ah, sobrou só eu, mano, aí Escritório red, beleza Ui, o cara vai estourar o barril Falei Ah, mano Ninguém telou, velho Só ela telou ali, mas já tava em cima Achei que não tinha ninguém no meu respawn ainda O cara avançou e voltou Ó, tem três caixas Lá na A, aparentemente, tá safe Dispaw Plantou o B, beleza Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui Lá na solitária, lá Normalmente, se você tá no respawn E o cara planta na B Fica marcando o meio Que ou o cara vai pular buraco Ou ele vai passar no meio Daí você pega ele enquanto ele vai pra bem, entendeu Dá pra fazer isso E vice-versa, né, esse plantar na A Ah, tem um carinha ali, ó Pulou buraco? Ah não, acho que ele atirou da direita, não foi? Peguei Ah, tá certo Escutei tiro Mano, com vocês também acontece isso, cara Você escuta tiro do seu lado, mas o cara não tá ali, tá ligado? Vai, passa aí, mano Passou Ah, ele me matou na faca ainda, velho Nossa, mano Tava só a cabeça dele aparecendo e não pegou o HS, velho E eu não vi o pente da minha sniper, mano Tava com pouca bala, velho Acabou a bala da sniper, da pistola E só sobrou a faca Acho que pra ele também Nossa, mano, que jogada Bem merda Buraco Tem paredão Não sei de onde eu tomei esse tiro, velho Mata Ai Tentar ir lá pra B Putz, sobrou justo Os dois caras que tem cao ali, mano Beleza Tá ali, ó Ele já me deu um tiro Tá, o do buraco eu não quis pular, mano Sim, eu vou tomar TP mesmo Ah, mano Eu tinha que matar um Pra poder não Não tomar o TP, velho Que não deu certo, velho Ah, mano Na moral Pulou? Acho que não Tá, mano Tá na direita do buraco, mano Ah, velho Matei na última bala ainda Solitária Buraco Cadê o cara? Ah, mano Já era Perdendo Esse era o tiro Que não era pra ter errado Cuidado aí, mano Meu Deus, mano Início da rodada Nossa, o time matou Dois, quatro, seis, nove Velho Ali, tem um cara lá Opa Escutei passo aqui, mano Tem cara ruxado Ali, ó Falei que tinha escutado passo Ah, mano Meio Buraco Cara A partida assim é muito Muito difícil, velho Come, 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 come Quando é assim Engole o sniper, cara Não Nossa, todo lugar Deixa o cara ruxar meio não Mas tem que Cada um tem que marcar um lugar, né Vai, cara Confio, hein Respe nosso É sua, cara Vindo, vindo, vindo Nossa, valeu, mano Jogou muito Só faltou O último teco Ai, eu não tô nascendo muito longe, cara Esse respawn aqui é muito ruim Esgoto Meu Deus, mano Que eu quero fazer multi-kill Olha lá Multi-kill Claro, não sei se esse cara pulou Acho que não Pô, ruxou todo mundo no esgoto Morreu três pro mesmo cara, velho Oxi Ah, morri lá Ah, o cara lagado, mano O cara tava com um de ping, velho Tem na frente dele aí, ó Em cima dele, na verdade Ah, mano Morri atrás do negócio Apertei o tab O cara que tá em último ali Tava com um de ping Ou ele bugou o net Ou sei lá, velho Acho que ele tava lagado mesmo O time também não tá ajudando muito Vendo as três caixas ali Ah, essa consegue passar? Passei Vamos ver o ping do cara Se não vai Sobe, mano Cara, se a gente ganhar essa partida aqui Vai ser Sei lá, mano É muita cagada, velho Olha lá O ping dele tá on Ah, e o cara me acertou no paredão GG, mano Não tenho o que fazer, não E é isso aí, pessoal Tem dia que a gente tem esse tipo de partida também, né Mas eu não vou falar mal do pessoal aqui, não Seis, oito, quatro, dez Dois, oito, dois, set Porque às vezes acontece comigo também, tá ligado? Então é isso Mais uma partidinha aí Espero que vocês tenham gostado, fechou? Valeu a todos E até a próxima É nóis Tchau Tchau Tchau